Fala galera, estamos aqui falando com o Paulo Henrique, um craque. No jogo anterior você fez um golaço de falta e agora tem participação no jogo de agora. Como é que foi o jogo de você? O jogo foi bastante pegado, nós conseguimos um empate no segundo jogo. No primeiro nós conseguimos a vitória, só que nós vamos trabalhar mais para nós conseguirmos mais vezes ganhar e marcar mais esses jogos. Agora nesse segundo jogo você jogou duas categorias acima. Você é no sub-11 e jogou no sub-13. Como é que enfrentar essa galera com a idade mais acima e mais forte? É massa, nós vamos aprendendo mais, nós vamos aprendendo mais. Um pouquinho de, cada um pouquinho nós temos que ir com forteza mesmo para nós já chegarmos em uma base e pegar já. Ok, falamos aqui com o craque Paulo Henrique, boa sorte que você continua. Quer mandar um alô para alguém? Eu quero mandar um alô para meu primo de hoje, meu pai, Vinícius e minha mãe, Jonaína e para toda a minha família. Ok, boa sorte de sua caminhada.